. 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 Não, não, não. Cuidado no tanque, se piado lá. Tá de raiz. Vai, mata na mãe então. Cadê? Ah, tá de novo! Nossa, filho da mãe. Que foi isso? Pega. Ah, se ferrar, Skrouders. Tá de raiz. Ah não, ele tá na grade, esqueci. Deixa eu tirar o voeiro, tá na frente. Aqui, cara. Alguém atirou? Não. Não, não. Vou dar um tiro no voador. Não. Aí, que maravilha de tiro. Ah, o voeiro aqui, ó. Cuidado. Tá. Tá chegando, tá chegando. Vai começar. Nossa, mas já? Eu cheguei ele. Nossa, ele desceu. Ih, que amante de alto. Ó o tanque ali, ó. Tá meio? Tá meio. Mata ele na mili. Olha aí, ó. O voe levanta no pitão. Rodinha punk nele, vai. Vai. Vai, Lucas. Rodinha punk nele aqui, ó. Aí tá ali, tá ali. Calma. Vinícius, tô do seu lado direito. Aqui. Ai, ai. Coitado. Dá um se estiver pra trás. E aí, se não. Acabando. Tendo cagado. Ah, um coelho aqui. Que zoide. Ah, eu quero esse Nether Blood. Ai, ai. Ah, ah. É bom. Vamos chamar outro doador. Ah, outro aqui, ó. vem. Ah, ah-ah-ah. Caulho o que é? Ah, ah-ah-ah. Nossa, esse cara dá dano? Ah, dá muito dano. A risada dele. Fofa. Vou chamar outro lá, viu? Pode chamar. Vamo matar na mili. Vamo. Vamo. Nossa, tu lê Nois morri para Apley. Ô, podia filmar essas aventuras na igreja, hein? Podia. Aventuras na igreja Esse vai ser o longo do vídeo Foi headshot Aí Se fly Vou matar na melee em Pode jumpunk nele Pode que tacar fogo que você sai de perto Igual agora Ai meu Deus do céu Nossa Ai 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 Não média 500 te vida Ah ai ai aiért Deixa eu recuperar Nossa eu tenho 500 de vida também Vai então vamos atirar Vem pra ca vamos recuperar Vamo atirar Ai tem 500 de vida Carrik Mate aí Vou aqui Calma ai 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 100 de vida Ah Ahhhhh, matei! Nossa, matei na espada! Vou sentar nos pinhas e tacar as duas Que? Mas é Fica em que eu vou tocar uma música pra você Como é que é? Ah não... Eu preciso estar inspirado Não vai! Tá inspirado agora. Lucas, cante uma canção pra gente, Lucas. Ah, tudo bem. Fiquei inspirado. O que você sei que eu canto? Cante, toque. Isso aí, o que você conhece aí? Eu conheço o público. O que você fez querendo? Vou tocar com os P, ó. Então vai. Vou tocar o Beto, velho. Não, peraí, eu tenho que lembrar, é. Obrigado, obrigado. Fica só, é maravilhoso. Faz mais um solo aí pra gente. Não, tá assim. Cadê ele? Tá vindo? Tente subir nos carros. O que ele fica fazendo? Talvez ele sobe. Ele dá TP pra... Nossa, Vinícius, tá com lag. Ai, ai. Ficou? Ai, nossa. Não é verdade. Ai, ai. Vinícius, tá até DC. Tá vendo? A coisa é nele. Ai, ai. Ai, ai. Sai daqui. Vai, vai. Mais um hit. Nossa. O Lucas foi pra cima de mim. Nossa. Ai, ai. Só o Lucas que tá dando. Não, Vinícius, deu dano. Ó o Cláudio aí, ó. Vai. Não, não, não. Nossa, não. Não, 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 não. Tá até um prova que perde. Tá até um prova que perde. Tá um prova que perde. Tá um prova que perde. Tem, tá no vinh... Acho que tá no vinh... Tem aqui, ele tá em mim. Mata ele aí, meu Lucas. Eu tô conseguindo acertar ele. Matei, matei. Olha isso. Olha o Luke. Olha o Zoot. Voltou. Ah, voltou. O Lucas nem olha esse loot aqui de baixo pra direto. Ah, pra 12 aqui, Lucas. Ah. Nossa, tem um tanque aqui dentro. Vou matar o bug. Vai matar o bug. Cadê? Vai. Calma aí, Lucas. Opa. Acho que tem player aqui. Tem player aqui. Aqui perto. Agro aqui atrás. Eu escutei. Eu escutei também. Ai, cara. Nossa. Do jogo aqui. Calma aí. Ai, tô vendo. Onde ele tá? Eu vou subir aqui. Ah, tem um player ali. Felipe, ó. Na ponte, na ponte. Eu tô vendo o player. Tá na ponte. Vou matar o Lucas. Na ponte. Vamos lá matar. Vamos lá, vamos lá. Ai, que boa. Eu tô achando ele. Olha lá. Tá embaixo da ponte, Felipe. Tá vindo, tá vindo. Pra cá, ó. Tô vendo. Vai, vai. Vai, vai. Mata, 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 mata. Eu vou correr atrás dele. Dá pra não me acertar. Ai, pulou do outro lado. Pulou do outro lado, Felipe. Eu tô vendo. Eu vou tentar chegar aí. Ah, o Mantis tá vindo ali. Ah, o Mantis tá vindo nele, ó. Ah, ele tá vindo em mim. Eu não vou mais, não. Você consegue correr atrás dele, então, Lucas. Ah, eu perdi ele. Eu perdi ele. Ah, então volto pra igreja. O Mantis tá vindo atrás de mim. Muita stop aí que eu tô sem missão, cara. Não, ele tá parado. Não, ele tá em mim, ó. Engaixa aí, Lucas. Tá o drop errado. Não vai, não vai, não vai. Ó o Mantis vem ali. Ah, oi. Ih, não. Não vai se dar, não. Tá ele não seis. Vixe, ele foi no seis. Ele foi no seis. Ele foi no seis. Ele foi no seis. Ai, que legal. Alguém eu matei. Eu tô com pouca municão de olho aqui no cara. Cara, como é que o pé se não tivesse embaixo? Nossa, tava muito fácil matar ele. Tá bom. Mas ele não ia ter nada. Só tinha uma faquinha e um... Um final da XP. Não sei nada. Ah, eu tô. Eu tô jogando. Vai, você tá jogando. Ah, ele matou. Ah, ele matou. Ó, ele desceu. Eu vou descer do seu pão. Eu vou descer do seu pão. Nem eu, não. Eu rodei o vírus. Ele tá pegando meu... Ele tá pegando meu... Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. É que essa é maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.